Jacó, de usurpador, a campeão com Deus. Isaac se casou aos 40 anos com Rebeca, sua prima. Como ela era estéreo, Isaac orou e, 20 anos depois, Deus permitiu que Rebeca concebesse gêmeos, Esaú e Jacó, o usurpador, que recebeu esse nome por nascer segurando o calcanhar do irmão. Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. Antes de Isaac morrer, Jacó, com a ajuda de Rebeca, enganou o pai e recebeu a bênção de primogênito, que é a porção dobrada. Esaú ficou com ódio de Jacó, que fugiu para Haram, onde viviam parentes de Abraão. Jacó trabalhou 14 anos para o tio Labão para se casar com as suas primas, Lia e Raquel, com as quais teve oito filhos. Também teve quatro filhos com as concubinas, Zilpa e Zila. Jacó voltou para Canaã. No caminho, teve um encontro com Deus, que mudou seu nome para Israel, campeão com Deus. Você quer ser como Israel? Coloque sua vida diante de Deus e se torne um campeão! Tchau! 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 Tchau!